Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi liberada hoje a venda de milho dos estoques do governo para beneficiar pequenos criadores e produtores do Nordeste. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto. Nós vamos então falar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes. Olá, Luana. Boa tarde outra vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também a todos que nos assistem. A expectativa do governo é beneficiar cerca de 45 mil pequenos produtores de aves, suínos e bovinos, além de agroindústrias de pequeno porte. O ministro da Agricultura, Bairro Maggi, disse que serão liberadas cerca de 2 milhões de sacas de milho para o semiárido nordestino. Nós estamos então transferindo agora já de início 140 mil toneladas de milho que estão nos estoques de Mato Grosso e que serão levados para o Nordeste. Isso é um volume em torno de 2 milhões e 300 a 2 milhões e meio de sacas de milho que hoje é comercializado na região de 60 até 70 reais por saca de milho para o pequeno produtor, o pequeno criador ou a pequena agroindústria. Ao fazer esse movimento, a Conab venderá esse milho a preço de balcão a 30 ou a 33 reais, dependendo de onde está a posição desse milho. O presidente Michel Temer afirmou que o objetivo do governo é chegar a quem mais precisa. O presidente lembrou que agora o pequeno produtor nordestino vai poder comprar milho mais barato, de forma mais simples e sem burocracia. Nosso objetivo é chegar a quem mais precisa e sem muita burocracia. Aliás, viram pela palavra do presidente da Conab que bastará fazer o cadastro lá na Conab e em qualquer das unidades operacionais da Conab. São atos concretos para impulsionar tudo aquilo que diz respeito ao nordeste, como já fizemos com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, atos que visam o bem-estar, a prosperidade de todos. E por isso eu tomo a liberdade de registrar, enfatizar e dizer até em letras maiúsculas, que este é um governo que também está ao lado dos pobres do Nordeste e de todo o Brasil. Para garantir a continuidade de raças de bovinos, de cavalos e outras espécies aqui no Brasil, a Embrapa aposta em núcleos de conservação e bancos genéticos. E esse trabalho está mapeado em um inventário que traz informações detalhadas sobre esses animais. Os botijões mantêm a temperatura em quase 200 graus negativos. Dentro deles está guardado o material genético de raças animais, conservado pela Embrapa. São espécies domésticas de interesse econômico e animais silvestres com potencial para produção. Entre elas, raças de bois, cavalos, ovelhas e porcos. A conservação se faz em situ, que é o animal mantido num rebanho, no local onde ele se adaptou, naquele local. E ex situ, que é o germoplasma, sêmen e embriões, que é mantido a menos 196 graus em nitrogênio líquido nos criotantes. As raças que fazem parte do programa de conservação da Embrapa estão ameaçadas de extinção. Além do material armazenado, a empresa conta com 32 núcleos de conservação em todo o país, onde as espécies são reproduzidas. A ideia não é competir com as raças comerciais, mas utilizar as pesquisas para melhorar a produção. Nessa fazenda da Embrapa estão alguns exemplares das raças conservadas. Os rebanhos estão nos núcleos de conservação, nas regiões em que elas estão adaptadas. O Alexandre é pesquisador da Embrapa e vai contar um pouquinho para a gente sobre elas. Alexandre, que exemplares a gente tem aqui e que tipo de adaptação eles têm a essas regiões de onde eles vieram? Dentre os animais que a gente conserva aqui no campo experimental, a gente pode citar o curraleiro pé duro, que é adaptado ao semiárido nordestino, a região de Caatinga, onde o núcleo de conservação fica no Piauí. São animais que suportam o calor mais intenso e períodos com menor disponibilidade de alimento e alimentação de menor qualidade. Dentro dos núcleos é feito manejo nutricional, sanitário e reprodutivo, no sentido de manter um número de animais representativo com variabilidade genética suficiente para que eles possam ser utilizados dentro de programas de melhoramento também. E a Embrapa lançou uma publicação que reúne informações sobre as raças conservadas. A ideia é dar visibilidade ao programa para somar parceiros no trabalho de conservação. Que isso seja mais um passo para o conhecimento, para a divulgação da importância delas para o país. Quer conhecer esse inventário? É só acessar o site da Embrapa. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto